Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre a mediunidade. Queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós mais uma vez conversando sobre a mediunidade. E como os companheiros sabem, a proposta do programa é a gente trazer aspectos interessantes. São interessantes porque são cotidianos e raramente comentados, porque a gente ainda pouco até conversava sobre isso. Muitas vezes eu quero mostrar o aspecto glamuroso da mediunidade, da casa. E a gente, assim, faz uma maquiagem sempre trazendo aquilo que está tudo bem. Realmente está tudo bem. Mas todos nós temos desafios porque estamos em evolução. E hoje, com muita alegria, nós estamos numa casa que é uma casa também do nosso coração. É o Centro Espírito Humildade e Amor, que fica aqui na Rua Cisplatina e Irajá, aqui no Rio de Janeiro. Uma casa espírita séria, uma casa espírita que abre de segunda a segunda, que tem o seu trabalho de atendimento, de esclarecimento. E estamos conversando com o nosso companheiro Jorge Pinto. E ele vai dar as saudações iniciais para todos nós. Bom dia, meu nome é Jorge Pinto. Eu sou um trabalhador aqui do CEA, ou seja, do Humildade e Amor. Então, Jorge, o que você faz aqui no CEA que interessa para eu conversar na mediunidade? Na mediunidade, eu trabalho aqui na educação mediúnica há uns 20 anos, mais ou menos, na parte da noite. Então, o nosso irmão Jorge Pinto, ele trabalha com a educação mediúnica. É interessante, né, Jorge, que há um tempo atrás as pessoas falam de desenvolvimento da mediunidade, né? Tem que desenvolver. Está perturbado? Se vai desenvolver a mediunidade. De um tempo para cá, a gente começou a chamar de educação mediúnica, não é? Por que será que você acha que houve essa mudança, hein? É, porque essa médium, todos nós somos mais ou menos médium, né? Mas a educação, ela é educação para a vida. Educação mediúnica é educação para a vida toda. Educação para a vida do médium e que, na realidade, é educação para a vida de todos nós espíritas. Então, essa é uma visão, assim, muito boa. Pedro de Camargo, né, que é o nosso Vinícius, ele fala que o espiritismo é obra de educação. E a gente vê que não é uma questão só de palavra, porque quando fala de desenvolvimento, a ideia que dá, inclusive esse termo está até em livro dos médiums, mas é que a gente, às vezes, toma a palavra pela palavra. Dá a impressão que você desenvolve e chega num momento que já está desenvolvido e já está pronto. Dá a impressão também que a mediunidade, ela funciona de uma forma isolada, não é, Jorge? E, na verdade, quando você falou que é para a vida toda e em todos os aspectos da vida, isso é muito importante, não é? Educação mediúnica é educação para o nosso dia a dia. Ou seja, o que nós dizemos na educação mediúnica, nós somos médium 24 horas por dia. E não é só para o médium extensivo, que todos nós somos médium. Então, isso é interessante, a gente também trabalha muito essa expressão, porque muita gente procura a casa espírita para ver se a gente é médium por uma hora, uma ou duas vezes por semana. E a grande surpresa e a decepção é ter a resposta que a gente é médium 24 horas por dia, não é? E aí eu gostaria de saber, numa casa que é assim, o nosso humildade e amor, não é? O nosso CEIA, ele tem assim as dimensões, as atividades, como o Leão Deni, são essas casas grandes, não é? E eu queria saber assim, como é que nessas casas grandes a pessoa chega, é detectado que ela precisa fazer a educação mediúnica? Como é que é feita essa, vamos dizer assim, essa avaliação, essa seleção? As pessoas aqui no CEIA, elas chegam no dia de terças e quintas, na reunião de terças e quintas, e são, fazem os tratamentos espirituais aqui da casa, ofertado pela casa, e chega um determinado período após avaliações, algumas dessas pessoas, elas são enviadas para a educação mediúnica, que pode acontecer, aqui na casa tem dois horários, na segunda-feira, na parte da tarde, de 15 às 16h30, e à noite, de 20 às 21h30. E, chegando lá na educação mediúnica, elas são entrevistadas, e a partir daí ela começa a educação mediúnica, que varia de pessoa a pessoa, ou seja, porque, em princípio, como diz no livro dos médiuns, elas foram encaminhadas para a educação mediúnica, mas não necessariamente quer dizer que elas sejam médium extensivo, elas são candidatas a médium, poderão ser médium ou não. É interessante que, logo na introdução do livro dos médiuns, Kardec fala que faria uma ideia muito equivocada, quem pensasse que, lendo o livro, ia se tornar médium, né? E, muitas vezes, a pessoa acha assim, ah, gente, já que eu fiz educação mediúnica, a gente lá no Leandrini tem, assim, curso, a gente chama de COMP, curso de orientação mediúnica e passe. Então, a pessoa pensa que ali, eu até estou lembrando de uma expressão, Jorge, do meu filho, que fala dos superpoderes, né? A partir do momento que eu fizer esse curso, eu vou ter todas as minhas questões mediúnicas resolvidas. E, muitas vezes, a criatura não tem ostensividade e até não tem um compromisso direto com uma atividade mediúnica. Mas eu pergunto a você, Jorge, esse curso vai ajudar essa pessoa? No curso de educação dos médiuns, as pessoas entram e nem todas as pessoas são médiuns. Elas vão lá para o curso, depois de um determinado tempo, algumas pessoas, nós observamos, que elas não têm essa ostensividade para o médium, mas elas são encaminhadas para os outros trabalhos. A grande maioria das pessoas que vão para o trabalho, normalmente, elas vão para lá, elas são médiuns. Mas tem uma minoria que não são. Então, é interessante, né? Porque a gente fala em educação. E isso, Jorge, é uma coisa que as pessoas, às vezes, não se dão conta. E nós até conversamos no programa anterior. Porque, às vezes, a pessoa fala assim, não, eu vou para a casa espírita, eu trabalho, eu sou voluntário no administrativo, eu sou voluntário na cantina, eu sou voluntário na assistência social, ou no bazar, ou na farmácia. E aí, as criaturas desvinculam isso de uma necessidade de uma educação mediúnica. Quando, na verdade, a gente está lidando com mediunidade 24 horas por dia, né? E, principalmente, aquele médium que não se percebe médium, ele está, às vezes, mais vulnerável, não é, ô? É, todos nós somos vulneráveis, né? E o médium, por ter um canal mais aberto, ele é mais vulnerável que as outras pessoas. E, querendo ou não, todos nós somos, mais ou menos, em média, somos vulneráveis às impressões exteriores, não é isso? Mas aquele que percebe, fica meio de pé atrás, né? A gente fala assim, ih, está vindo uma ideia. Eu sempre que falo que eu queria saber o que é jirico, né? Parece uma ideia de jirico, uma coisa diferente e tudo. Mas tem pessoas que, às vezes, são envolvidas e, muitas vezes, até se comprometem em situações de dores, de sofrimentos, tudo isso. E elas não se dão conta que estão sendo manipuladas por espíritos, porque ignoram, né? E aí, nesse momento, a falta de conhecimento vai atrapalhar muito. Então, é necessário o conhecimento. Porque também tem aqueles que falam assim, ah, mas eu, ó, sou médio de berço. E a gente vê que Kardec não deu essa classificação, não, né? Sou médio de berço. Eu até não conhecia nem esse. É, tem gente que fala isso. Eu não preciso estudar, não. Por que eu vou estudar? E todas nós precisamos estudar. Isso. Estudar, inclusive, é a base da doutrina dos espíritos, é se estudar. O conhecimento constante, o aprendizado constante, é a base da doutrina espírita. Ou seja, inclusive, tinha um, eu não sei se você conheceu aqui, seu Humberto. Seu Humberto, claro, grande amigo do nosso altivo. O Humberto dizia que o quê? Que médio sem estudo é instrumento das trevas. E com certeza. Então, nós temos que estudar. Olha só, gente, vamos guardar a frase? Médio sem estudo é instrumento das trevas. Por quê? Ah, mas quer dizer que aquele que não tem estudo, ele não é bom? Não, não é isso não. Mas é que quando a criatura ignora, ela muitas vezes faz até uma coisa ruim, achando que é uma coisa boa, não é, ô Jorge? Porque ela não conhece. E até porque quando nós temos, por exemplo, os espíritos se manifestam, ele diz uma série de coisas. Ele diz o que sabe o que está no nosso alcance, o alcance dele. Ou seja, desencarnar não quer dizer que o elemento tem conhecimento. Então, ele diz uma série de coisas e nós, se nós estudamos, nós podemos saber se aquilo é correto ou não correto. Inclusive, respeitando os filhos, nós temos a obrigação de respeitá-lo. Nós, muitas vezes, podemos dizer para ele, poxa, meu senhor, minha senhora, meu amigo, o senhor sabe que não é bem assim, né? Isso. Então, vamos conversar com ele. Ou seja, do momento que nós conhecemos uma determinada coisa, nós não somos joguete das trevas. Isso. Joguete das trevas é não saber que nós possamos ser joguete das trevas. É quando a criatura ignora, não é? Então, ela começa até a entrar na crença cega. E quantos companheiros, não é, Jorge, chegam à casa espírita nessa situação? Quantos companheiros chegam à casa espírita manipulados por pessoas encarnadas, manipulados por espíritos, manipulados, muitas vezes, até por determinadas superstições, porque ignoram essa realidade da vida espiritual, não é? Até porque quando as pessoas chegam aqui no centro, ou qualquer centro, né? Nós, normalmente, dizemos o quê? Quando as pessoas são encaminhadas para aqui para o centro, elas estão, o quê? Normalmente, as pessoas estão envolvidas em um processo obsessivo, não é isso? Isso, um cipoal, né? Está em um processo obsessivo, há o tratamento, elas melhoram, e depois, é o que nós falamos, elas vêm para o tratamento, ou seja, ninguém aqui na casa vai para a educação mediúnica sem ter passado para um tratamento. Porque tem pessoas que estão naquele processo de dificuldade e dá até passividade. Quando chega na hora da educação mediúnica, tem pessoas que dava passividade quando estavam no processo obsessivo no tratamento, acabou o tratamento, vai lá para a educação mediúnica, nunca mais dá passividade. Então, não é médio-assistensivo, certo? Exato, é obsessivo. Então, a gente sempre, nesse meio do programa, a gente para um pouquinho, porque tem ouvintes que vão chegando agora. Então, queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós conversando sobre a mediunidade. Meu nome é Delta Nogueira, e hoje a gente está, assim, com muita alegria, com muito carinho mesmo, no Centro Espírita Humildade e Amor, que fica aqui na Rua Cisplatina, Irajá, no Rio de Janeiro, conversando com o nosso irmão Jorge. Nosso irmão Jorge, ele é responsável pelo trabalho da educação mediúnica. E a gente está conversando aqui sobre esse processo do médium. E ele acabava de falar uma coisa muito interessante, daquela criatura que chega na casa espírita. E chega na casa espírita, muitas vezes, dando passividade, tudo isso. E olha o que que acontece. Se não houver orientação, se a casa espírita não primar pelo estudo, e muitas vezes, até médios imprevidentes falam assim, ah, você está assim, vai para o centro que você precisa desenvolver a mediunidade e trabalhar. E não é isso. Ele mesmo acabou de dar uma informação importantíssima, e a gente sabe que tem os ouvintes e tem gente que está nessa situação, tem gente que está sendo encaminhada nessa situação e que fica até aborrecido, porque chegou na casa espírita e não colocaram numa tarefa, e não colocaram na mesa mediúnica. Mas olha, muitas vezes, aquela passividade é um desequilíbrio mediúnico causado pela obsessão. uma vez que há o tratamento espiritual, e que tratamento espiritual é esse? A criatura assiste em reuniões públicas, a criatura toma passe, a criatura participa de prece. Vai sendo feito a tarefa de desobsessão, que não é mágica, não é, ô Jorge, né? Não é chegou aqui, ó, estalou o dedo e acontece. Não é assim, né? É, uma desobsessão teria uma pessoa ficar em determinado período no tratamento, como a deusa acabou de falar, e terminar em determinado período, às vezes repete o tratamento, e depois se ela continua sentindo, vai para a entrevista, para o avaliador, o avaliador aqui no centro é o seguinte, o avaliador vai lá ver o que está acontecendo, e em determinadas circunstâncias eles encaminham para a educação mediúnica. E chegando à educação mediúnica, nós, as pessoas chegam, e depois num determinado período, e que varia de pessoa para pessoa, que tem uma série de injunções lá também, que a pessoa tem que cumprir, que é a pontualidade, a subiduidade, e outras coisas lá, para ser liberado para trabalhar. E tem outras pessoas que não são médias, estão liberadas para outras atividades na casa. Mas passaram pelo processo de educação, não é isso? E isso, ela não pode, sei lá, não pode trabalhar como médium, mas pode trabalhar com N atividade que tem aqui no centro. Então, gente, isso é uma coisa, assim, muito importante, porque a gente, às vezes, até se compara, é uma outra questão. Ué, mas por que que A entrou na educação mediúnica e, no instantinho, eles são médium para isso, para aquilo, para aquilo? E por que que eu, a minha liberação, está custando tanto? Mas a gente sempre fala, não é, Jorge, que mediunidade é compromisso. A gente se comprometeu na espiritualidade para ser médium. Não é brincadeira. Não é, Jorge? Todos nós somos comprometidos. Aliás, ninguém trabalha em uma casa espírita por acaso. Isso, exatamente. Depois de muito tempo, nós vamos descobrir isso. E o médium, como qualquer outro companheiro que trabalha em qualquer outra função, em princípio, ele se comprometeu anteriormente de trabalhar. E também, nós podemos observar aqui no centro também, todo médium, aliás, todo médium não, todo trabalhador da casa, nossa casa espírita aqui, ele é obrigado a estudar. Ah! Ele é obrigado. Não tem trabalhador aqui que não estude. E aí, não é aquela situação de deixar o estudo para o fulano que é responsável pela evangelização, ou que pela divulgação, não. Estudo é para todo mundo. Pois é, o nosso presidente aqui disse, se você tiver, realmente, um dia para ir ao centro, estude. Seja o dia do estudo, exatamente isso. O dia do estudo. Se você tiver dois, você trabalha na outra atividade que você achar que deva trabalhar. Mas se você só tiver um dia, vá para o estudo. Porque o melhor brinde que a doutrina espírita nos dá é o do esclarecimento, né? É isso que vai dar liberdade, é isso que vai mudar os nossos valores, é isso que vai fazer com que a gente faça escolhas melhores. Então, a orientação da casa espírita é assim, muitas vezes, amigos, a gente vai batendo nessa tecla porque a gente vê que há muita insatisfação. Porque há uma visão do imediatismo. E há uma visão, muitas vezes, até do jeitinho. Ah, mas eu chego sempre atrasado. Se eu chego sempre atrasado, eu não posso estar naquela tarefa, não é, Jorge? Mas se eu chego sempre atrasado para o estudo, eu vou chegar sempre atrasado para outra tarefa também. Isso. Então, se você sempre fica atrasado, pelo menos vem para o estudo. Então, você vem pelo estudo porque você não pode, dentro de uma tarefa, de um compromisso, você atrapalhar a harmonia do grupo pelos seus caprichos, não é? Exatamente. A maior prova disso, o trabalho mediúnico. Todo médio, ele tem que ter pontual com o trabalho dele. Até porque uma reunião mediúnica, os espíritos começam a trabalhar bem antes da gente. E nós temos que chegar num horário compatível com o horário marcado, até por problema da harmonização nossa, para não desharmonizar a reunião. Então, olha só, gente. Isso é uma outra questão, porque as pessoas falam assim. Ah, mas aí, né? E se tem trabalho? E a gente às vezes até ouve assim. Não, mas eu posso trabalhar uma semana assim, uma semana não. E algumas pessoas falam assim. Mas, ué, por que que não pode? Pô, e se a pessoa tem um compromisso mediúnico? A gente sempre fala, o Jorge, é uma questão que a gente tem observado. Se você tem o compromisso na tarefa e você quer cumpri-la, a gente nem entende mesmo. Mas é como se o universo se movimentasse e você consegue chegar e fazer. Não é assim, mano? Com certeza. E toda atividade na casa espírita, ela tem que ser regida por horário. Isso. A disciplina dentro da casa espírita é uma constante. Tem que ser uma constante. Porque os espíritos não atrasam, né? Eu fico pensando, aqui é a casa de Francisco, né? Uma casa maravilhosa de Francisco de Assis. Eu fico pensando, já pensou se Francisco de Assis, o afalante dele, falou assim, não, hoje a gente vai atrasar dez minutos porque a gente vai conversar com a irmã Árvore. Não existe isso, né? Então, assim, em respeito à espiritualidade que nos acolhe, a gente tem que trabalhar essa pontualidade e essa assiduidade, não é? Até como receberemos missões maiores se nós não conseguimos trabalhar com as missões menores? Ou seja, começamos com as pequenas missões para receber missões maiores futuramente, não é isso? E aí, como é que vocês aqui, numa humildade, vocês conseguem, assim, fazer com esses médicos reclamões? Ou não tem? Será que é só na minha casa que tem médicos que reclamam da disciplina? Em todo lugar tem pessoas que reclamam da disciplina. Isso é até porque nós somos espíritos em evolução. Exato. Mas a gente vai contornando e chega a um denominador comum. Todo mundo chega a um denominador comum porque nós somos um grupo. As pessoas que distorcem, que são pouquíssimas, elas tendem o quê? A se afastar. Com o seu distor do grupo, eu tendo a me afastar. E é outra doutrina que nós trabalhamos aqui. Nós procuramos não afastar ninguém. As pessoas que... O trabalho é de acolhimento, né? Agora... Para acolher, não para mandar as pessoas embora. Agora, mas vocês também não vão abrir mão de princípios e valores que foram tão estruturados, com tanto esforço na casa, né? Em função de ser colega, de ser amigo de alguém, né? A disciplina é fundamental a qualquer atividade. Não só aqui na doutrina dos espíritos, mas no nosso cotidiano. Para isso nós estudamos, não é isso? E aí eu queria que você falasse um pouquinho. Quer dizer, esse médium que chegou desequilibrado, que passou pelo tratamento e vai para a educação mediúnica, você tem, assim, notícia de alguém que tenha falado que isso serviu para a sua vida pessoal, fora do centro espírita? Com certeza, até porque eu lhe dou com muitos deles, né? Muita gente nesse período, né? Que passaram na educação mediúnica, que eu lhe dou com eles constantemente. Com eles constantemente. É normal encontrar com eles. Inclusive, hoje, se você chegar, eu estava conversando com os dois aqui no... Exato, né? Então, vamos observar, gente, o quanto o que a gente aprende na doutrina serve para a vida. Eu, ainda há pouco, ali, na conversinha da cantina com o casal, eu falava disso. Que ele falava assim, ah, porque é o entusiasmo que vocês têm pela doutrina. E eu falei assim, não é o entusiasmo barato. É porque a nossa vida, essa doutrina tem sentido na nossa vida, né? Então, o aprendizado com a mediunidade, a certeza da proteção, a certeza que há um planejamento, tudo isso vai fazer com que a vida da gente seja mais organizada e mais feliz, apesar dos problemas, não é? E outra coisa que nós observamos, nós, com a doutrina dos espíritos em geral, né? Nós começamos a contemporizar um pouquinho mais com o próximo, não é isso? Ah, aprende a conviver, não é? A conviver, julgar menos, se colocar no lugar do outro, entendeu? Então, com certeza, todos nós aqui aprendemos isso aqui dentro. Porque depois, uns com mais facilidade, outros com mais dificuldade, mas nós começamos a nos colocar no local do outro, no lugar do outro. Até porque é a casa de Francisco, né? Casa de Francisco, né? Senhor, fazei de mim o instrumento de vossa paz, né? Então, o aprendizado é lindo, né? Às vezes eu digo, pô, eu acho, porque você fala pra mim mesmo, né? Por que você tá pensando isso? E você? O que você faz? Você não... Jorge, fica quieto. Então, meus amigos, a gente tá vendo isso, né? Se a mediunidade é relacionamento, é convivência, na educação a gente aprende, né? A calar, a gente aprende a desculpar, a gente aprende, como você falou, a ficar no lugar do outro. E tudo isso vai ser um trabalho anti-obsessão, né? Vai ser uma defesa que a criatura vai criando para ela. E outra coisa, né? Sem abrir mão do que nós chamamos de disciplina para os trabalhos espíritas, né? Exato. Se colocar no lugar do outro, não quer dizer que sem disciplinar, não. Exato. Então, Jorge, suas despedidas para os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Muito obrigado pelo carinho, pela boa vontade e gostei muito. Até a próxima. Então, Jorge, até a próxima, se Deus quiser, que a gente possa, assim, aproveitar essas vibrações generosas, né? Porque em cada casa que a gente vai, com cada companheiro que a gente conversa, a gente não está fazendo um teatro, a gente está falando de verdades. E essas vibrações de verdade, elas irão nos ajudar a nos posicionar, a entender um tanto mais. Estamos no começo do ano e a gente sabe que muitos companheiros vão assumir responsabilidade em estudos e orientação de mediunidade. Alguns até ingressando dentro da tarefa, que a gente pense nas expressões da disciplina, nas expressões do planejamento e no grande bem que essa tarefa estará para todos nós. Muita paz, muita alegria no coração de todos. Obrigada. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade. Programa Conversando sobre a mediunidade.